e aí benção policial já vai chegar lá tá começando então seguinte eu tava ali na глийação de natal川 o rapaz acabou de roubar acase em Eu nem vi quem era, é uma XT rosa XT rosa, tá certo, a gente vai tá averiguando aí, qual que foi a loja de roupa que você tava? Ali embaixo nessa reta aqui ó Ah, perto do Vanilla? Exatamente, aquela lá mesmo E o cara chegou de táxi lá e pegou a moto, certeza que ele deixou o táxi lá Tem um táxi lá? Então a gente vai lá ver a placa do táxi Eu acho que se você checar aquela placa, pega ele Beleza, eu só vou tirar a viatura aqui que você não guarda essa daqui Correto senhor Filha da mãe, roubaram minha moto de novo, eu não tô acreditando nisso Puta que pariu Bicho, aquele ali já tá sendo abordado ali Esquisito, chegou aqui Puta que pariu Que que houve mano, pegaram a tua moto? Pegaram, pegaram ali embaixo, ali agora Mandaram rádio pro inscrição Tranquilo, tranquilo E o cara tá querendo vender aí Vou voltar com a sua moto Correto Seu policial, eu tenho que passar alguma informação Ou já tá certo? A gente vai averiguar lá pra ver a placa Qualquer coisa Correto Eu posso ir aqui pra se precisar Pra chamar a DP pra alguma coisa Sim senhor, sim senhor Que eles vão verificar lá Acho que aquele cara que chegou no táxi Tá liberado, consegue tocar Qualquer coisa se a gente recuperar a sua moto aí A gente vai tá Chamando senhor Correto senhor, muito obrigado Filha da mãe Agora quer fazer um negócio Puta que pariu Roubaram a moto da cara dura Deixa aquele bicho ali sem dar carona Tô sem moto Ah cara, você tá fazendo grau ali Mano, eu vou ter que pegar uma moto E procurar minha moto Deixa aquele bicho ali Deixa a polícia passar Vamos dar uma volta aí rapidão Você tá ocupado aí? Eita Pode subir, pode subir Só tentar achar essa moto aí mano Deve tá ali pra baixo Foi por onde? Foi nessa retona aí mano Cuidado que a polícia foi pra lá O cara chegou de táxi lá E pegou a... A moto sem... Porra, tranquei a moto velho Agora a cor dela É a rosa, é rosa XT rosa Vem procurar mano Deve tá pra esquerda ali mano O cara deve se tocar lá pra dentro Eita Se quiser eu passo lá no motoclube e passo É, tem que chegar no motoclube lá depois Falar pra ele A polícia deve tá checando a placa do cara ali agora Pois é, era pra estar aqui né Foi esse taxe aí É, foi esse taxe aqui Nem a polícia, cadê ela? Não tava ali Acho melhor ir lá no motoclube logo mano Se não o cara vai ser motoclube É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá no motoclube lá Porra, de novo isso mano Que merda A mochilinha top essa aqui hein Que eu peguei hein Olha isso Que top pra carai Uma XTzinha sinistra XT ó Eu vou pegar uma moto dessa mano Eu vou pegar uma motinha dessa velho Essa moto é muito top mano Se liga, como é que a bichinha é velho Eita carai Porra mano, não tá passando por cento das gramas e tudo velho Vou chegar lá vivo Caraca, vai chegar vivo velho Nossa, se eu pegar esse cara que pegou minha moto mano do céu velho Ah, ficou esse cara Vou até ver ali, rapidinho ali Ficou ele rapidão Ah, quer dizer, tá aí já Tá aí já Vê paizão Deixa eu ver se os cara tá por aqui mano Que eles gostam de ficar perto Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma moto Tá safe, não tem nada aqui velho Porra, agora eu tô a pé mano Puta que pariu velho Se chegar os cara não vai te manchar não Quer que dê mais uma olhada lá Ou quer que te deixe no lugar Ah, me deixa Me deixa lá na garagem lá, aquela secundária lá Vou pegar meu carro Já é já Vambora guys Ah guys, esse negócio de ficar sumindo as coisas vai resolver quando chegar processador novo Então, eu já falei pra vocês No vídeo de sexta-feira se eu não me engano Então quando chegar o novo aí vai ficar de boa Esperando aqui, vou ver se eu recebo notícia aí Se a polícia achar a porra da minha moto O problema é esse Agora pegaram minha moto Não sei pra onde quiser Não sei nem quem pegou O cara é taxista O cara é taxista Você nem sabe o nome dele Não sei, o carro dele tava lá parado Do lado da minha moto Com a porta aberta 7 milhões Um desmanche desse carro vai dar uns 4 milhões De sujo Caralho, esse carro seu? E você tirar da garagem? Quanto que é? É 4 mil se não me engano É porque lá na concessionária Na lista pra encomendar da fábrica Ele tá lá como 7 milhões 7 milhões, então como é Metade, são 4 milhões e 500 Sujo, por aí Caro pra porra esse carro Coloca uns 2 milhões Se não mais de sujo Porra, aí é foda E agora? E agora? E agora? Toda hora Minha moto É roubada Você vai ter que trocar essa cor de novo Troca essa cor de novo Pô, mas tava trancada a moto O cara foi muito ligeiro O cara é o lockpick O nome da vida Eita que pariu Foi rápido demais Torinhada por aí? Ah, eu já andei por aí Não achei não É foda Só polícia Já foi lá negocia? Já, já Foi um cara lá Comigo Conheço ele não Mas ele é lá do morro Só um minutinho que tem seu negócio Nada aqui Pera aí De boa Ah, vamos ver Vamos ver Tô esperando aqui Os caras entrarem em contato Pra ver se acha a moto Pra procurar Tá osso Muito, muito grande Eu botei ele aqui Comprou o XT Rosas Pra fazer o corre Ó, o outro ali Verificando o carro ali Tentar entrar daqui Daqui mesmo Tá com minha mão na cara dele Tá porra Eita Oxi Que porra foi essa? Carai, que porra foi essa? Carai, você tomou um retão Você tomou um retão Tá certo Tá errado não, velho Errado é quem tá errado Errado é quem tá errado Não, eu não tô errado Vou chegar aqui no morro Vou ver se eu tenho alguém Vendendo aqui, mano A parada, velho Ô, porra O negócio tava diferente Calma, deixa eu ver Se eu vejo alguém aqui Tem aquele cara correndo Como um idiota ali Ah, tem outro ali no canto Tá, deixa eu ver aqui Porra, aí é foda Deixa eu ver se aquele cara Tá por aqui de novo, mano Que a última vez Acho que ele foi preso, velho Eu até vou falar com ele Vou perguntar aí Sabe onde que tá o rapaz Com a blusa vermelha Uma mochilinha preta Nas costas Você sabe o nome dele, velho? Porra, agora eu esqueci, mano Vou falar o nome dele, velho Ele fica aqui, porra Não faz nem ideia, né? Eu acho que era aquele que você Foi na moto dele, claro Na Ngarabia? É, exatamente Exatamente Ver se ele tá por aí Não sei se é esse aí, né Mas ver se ele tá por aí Tá falando no radinho Pode crer, pode crer Tá tranquilo, tá? Porra, esses caras do capeta aqui, velho Minha moto, velho Vou te perguntar uma parada aqui Vê no radinho se os caras acharam a moto rosa aí Que o celular quer dar uma olhadinha Ah, X-T, né? É, exatamente X-T, rosa? Exatamente Puta, eu vi uma ali na praça, mano Agora? Agora? Ah, já tem um, acho que uns, do quê? Tem uns cinco minutos que eu tô aqui, ó, diabinho Porra, o cara roubou minha moto, velho Eu vou botar lá a minha, velho Puta, era a sua A rosa? A rosa, você vai dar uma olhadinha É, então, os caras estavam dando pião nela lá, mano Dá uma olhada, quer ver, ó Se os caras não vão tentar desmontar Fique, dá uma tentada de tocar e aqui perto do motocon Nossa, que desmontar ele vai ser pelo Ele vai ser pelo Depois dos caras lá Arroja, arroja Ah, então, suave Mas aí, tipo Mas o cara tá descrachando com a minha moto, velho Tem que ir lá pegar com filha da mãe, velho Ah, não, ah, pode ir pra mais, é, difícil ter outra xd rosa, mano Então, certeza que é sua Porra Alguém dá carona aí, não, velho, na praça ali? Também dá uma carona aí, cara Eu te dou, eu te dou uma carona aqui Meu carro, meu carro é um cabidou, gente Calmei, rapidão, calmei Alguém aí, lá pra mim um pouquinho Que que é? Lavar roupa surda Não, é coisa não É, como é que é a parada aí? Quem é o cara que vai dar carona? Eu aqui, como é levantado aqui Qual, qual, onde você tá? Carro ou moto? Caralho, carro do carro Caralho, carro do carro, mano Valei, valei Vai devagarzinho, irmão Vamos poder dar uma olhada ali Vai lá direitinho Vamos devagarzinho Porque se ele passar entre nós aqui Mano, acho que esse carro aqui não corre não, mano Vamos ver Ele deve estar ali, mas Deve estar pra lá pra praça ali Por falta que eu falei pra polícia, mano Não é possível que a polícia não vê essa porra dessa moto, velho Caralho, tudo da hora Ele rouba minha moto, velho Puta que pariu, velho Caralho, o maluco veio O cara bateu no seu carro, tio Caralho, que prejuízo, velho Calma aí, calma aí Ah, não, não, não Caralho, cara, o cara veio até a porra Não, se esse carro fosse meu É uma rosa, é uma rosa Rosa, meu Deus Vamos ver se a gente acha Dá uma passadinha aqui do lado Oxe, eu acho que eu vi um ali Não, não, não Porra, não tá por aqui, mano Impossível, velho Porra, a gente só tá um tanto de caramba, mano Quer dizer, aquele de outro carro do Batman lá é meio humilível Porra, onde que tá essa porra dessa moto, velho Belo carro, minha amiga Foda que o Flanderiano tá aí, velho Só se tá perto da... Vamos dar uma olhadinha Você tá armado alguma coisa ou não? Pior que não, mano Ah, tu tá tranquilo, não Você é polícia paranoia? Ah, sim, sim Ali, 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 ali Nossa, achei que era minha, velho Cara, achei que era minha XT rosa, velho Olha o seguinte, me deixa... Já falei já, mas sei lá O policial, acho que não anotou não Mas tá de boa Deixa ele na garagem ali Na garagem Vou ficar por aqui, qualquer coisa que eu sou fita Vou ficar por aqui, mano Vou pegar a informação com esses caras aqui De boa, de boa Pode dar um toque, velho Tranca o carro do cara aqui, velho Deixa eu vir aqui, mano Eita, porra Eita, caralho, velho Caralho bonito, hein, velho Deixa eu ver esses manos aqui Esses manos tá aqui há mó tempão, velho Me segue aqui, me segue Chega aí Oi, moço, tá aqui há muito tempo aqui, irmão? Oi? Você tá aqui há muito tempo? Mano, tô aqui há uns 10 minutos Não viu nem uma XT rosa passando aí, não? Vi Na real que eu vi Você viu mesmo? XT rosa? Exatamente Vi sim, tá louco XT rosa, porra Foi um indivíduo que saiu com ela aqui, indivíduo Cadê? Você viu pra onde que ele foi, mano? Ele saiu, acho que ele virou aqui na esquerda, ali, mano Desceu lá pra lá Pode crer, pode crer Você vê de novo aí, velho Eu vou ficar por aqui, qualquer coisa eu vejo Que porra é essa? É um touro, velho? Caralho Caralho Quem que tá pegando a dona da XT, rapazela? Eu, mano Eu quem? Levanta a mão aí Ué, porra, tá na sua frente, caralho Pô, Paty, você tinha visto ela aqui na praça, mano Faz uns... Eu acho que ela corta uns 6 minutos, quase 6 minutos Tomaram, tomaram, velho Caralho, eu corto esses manos, rapaz A XT também, mano, passando ali Aí, aí, aí Tem que saber onde que tá, mano Ah, é minha, fi É minha Ah, é isso, mano Que ontem é esse, velho? Esse cara é meio débil Nossa, tá sumindo tudo as paradas Pô, você é ali do campinho, né, vilão? Não, sou de lá, não, velho Tô numa casinha, mano Ah, então Já te vi lá, morador, não é? É, moro lá, moro lá Pô, tô procurando um barraco por lá também, mano Também tô procurando Aí, é o seguinte, mano Achou a XT 10 pau aí, velho Pra quem achar, velho 10 pau? Ficou a XT Ficou a XT E se eu te dar, e se eu te dar caralho Pra ir pra quem está no canal? Como é que é o negócio? Se eu te ajudar a ir na busca aí Do bagulho Eu vi um cara de... Então, não adianta ir buscar, mano Vai saber onde tá esse cara Parada é ficar parada, tá ligado? Ele vai passar aí, mano Moral, p***, você encosta de novo Naquela porra daquele Mustang ali, velho vai esquecer o nome da tua mãe por duas semanas vai esquecer o nome da tua mãe por duas semanas ela bateu de novo arrasta, arrasta tô falando sério tô falando sério irmão, tua mãe é tão burra, mas tão burra que ela rouba amostra grátis falou da mãe, eu não meti a porrada não, ela bateu e vazou vai atrás, vai atrás qual que é o teu nome aí que tá procurando a XT, Pássio? esquisito, então Pássio, se os caras já tiverem beijado pra trocar peça não, não fez não, não fez isso não, ele tá por aí a moto e se também se mudou de cor aí, porque tá ligado não muda não, não muda não, ele tem que ter, passa a chave tem que ter a chave, fez ligação direta os caras fez ligação direta, tem que ter caralho, os caras tá lá, oxi, minha moto caralho levaram a moto do cara? pô, eu vi a XT perda num concessionário, só que eu acho que não era rosa, mano pode querer, deixa eu avisar todos os caras ali, mano, tranquilo eu vi aqueles caras lá de cima, lá aí, tu foi tomar de onde, irmão? só pra saber, né, mano? tomaram minha moto lá embaixo, lá, mano lá embaixo? é, lá na loja de roupa, lá embaixo quanto que é, achar um XT rosa aí, tô pagando 10 mil, hein, mano 10 mil puta que pariu mas aí, então, passa pô, mas como que eu vou te falar aqui? você falar que achou ali, você sabe onde que eu tô, mano só se falar lá na, no ilegal lá, tá ligado? acho que é XT, pra você se identificar, não cara, essa porra só de praça, de praça aí, a gente se encontra perdeu a XT, hein, parceiro? perdi não, roubaram, mano eu tô ligado, tô ligado, mas esse aí não tá anunciando, não ele tá andando com a minha moto, né? não, boa deixa eu falar você sabe que roupa que eles estão? eu não sei, mano, quando eu fui botar a roupa lá, quando eu saí, os caras roubaram a minha moto mas a tua moto, como é que ela é? é uma XT rosa não, aí, esquisito, tu moscou, hein, mano não tava destrancada, não, tava trancada tu vê, aí é 10 mil, mano, deixa eu avisar os caras ali, calma aí deixa eu avisar os caras lá de cima lá também, mano que é, quanto mais a gente tiver olhando mais rápido a gente coisa, velho 10 mil pro cara que é a chave essa é a XT, mano e essa é a XT, irmão? tá à venda, não? tá não, irmão comprei ontem comprou ontem? comprei ontem cara, quanto é que você pagou, mano? a gente tá na sala, eu toquei 15 de Bitcoin, tá ligado? pode crer, pode crer vixe, passa, achou? achei não, essa é a moto do cara, pô é a moto do cara? mas tu não falou que é a moto do cara não, a moto é rosa, a dele é preta com não sei o que, mano os caras chegam ameaçando já, te ouvi estrancar aqui pra você ver, ó não, passa, só perguntar fica suave, passa, tá se emocionando aí, louco? tá, porra eu cheguei perguntando pro parceiro eu tava conversando, não é coisa de ninguém, tá ligado olha os homens, olha os homens, caralho tem que perder uma XT rosa aí olha os homens foi eu, mas ele tá gritando, caralho tá aqui, velho não, não tô gritando não, tio tá falando baixo porra, tu, você é uma garganta de touro, mano perdeu o tamanho da XT rosa não fala de touro, porque esses touro aí é folgado na cidade cala aí quem é folgado, parceiro? não é folgado não, falei, falei que você ia falar a moto então, deixa eu falar pra tu o cara passou com a XT rosa aqui, nessa avenida aqui, ó então, mano, é isso que eu tô falando se achar, é 10 mil pra quem achar, mano mas aí, como é que tu vai recuperar? achar é um bagulho, não é esquisito recuperar é fácil é achar o cara, recupera em um minuto, mano fala aí, tem que dar um curo olha os ratos ali denuncia pros ratos ah, mas os caras não vão achar também, não a polícia não acha nada, mano a polícia já falei pra ela, mano mas eles não vão atrasar as porra se achar, aí tá aí, mano dá spawn, dá spawn, é tipo, quem achar ae, sabe o que tu faz, ô esquisito? dá uma rodeada lá nos mano que troca a peça ou passa? já fui lá, já, pô eles não vão pra levar a moto lá, não eles já estão ligados eles estão só rodando pra levar a moto mas tu prendeu ela lá onde? lá embaixo, lá, mano lá na loja de roupa, lá de baixo lá, show aí, mano bota aí na nona, achei a XT aí eu volto aqui já trago até o dinheiro, mano a gente pega essa morda a gente tem que dar uma procurada não, cai suave, se nós achar aí, parceiro tranquilo, não dá nada não porque, cê é louco o cara roubou a parada aí tem que dar um couro nele ainda já tá, mano tem que dar-lhe madeirada, filho poucas ideias poucas ideias eu vou tentar dar uma dada por aí pra achar também mas aí aí, esquisito só falar é, quer ir no toque da roneteira lá aí nós tenta dar uma procurada não, tá de boa, tá de boa vou na mãe aqui pode parar, pessoal tranquilamente aquela moto não era minha porque ele trancou e destrancou a moto, tá ligado? eu ia enrolando ele até ele falar mas só que o cara chegou acusando ele e aí não deu pra dialogar corretamente, velho vocês estão vendo que tá sumindo algumas coisas de vez em quando, né, mano? então, já falei pra vocês vai resolver provavelmente semana que vem no finalzinho aqui, né tem que esperar chegar o processador novo minha mãe do céu, velho eita porra um batendo no outro ali, mano tá, pelo menos aí a gente já fez aí, mano a cidade toda já tá sendo informada achou a xd rosa 10 palmas ó a merda, ó a merda bora senhor tá aí, santo senhor passa as pernas senhor o bonde do cabelo rosa, mano se eu descarreceu pode ir abaixar as mãos se eu descarreceu o bonde do cabelo rosa o bonde do cabelo rosa tá, sim senhor tá pegando correto checando o colocamento do carro deixa ele exterminar aí, gás que eu falo pra eles, mano sobre o carro não tem porra nenhuma, velho tomara que não tenha nada aqui dentro ixi, o celular tá tocando tá aberto aqui? eu tava olhando deixa eu ver aqui, senhor aí, Steve dá uma acelerada aí porque teve tiro ali perto da garagem teve até junto executado entendeu? tá liberado aí, cidadão ô senhor eu não sei se passaram para os senhores aí, a minha moto foi roubada uma XT rosa passaram não falei com os policial mas, aparentemente eles nem foram atrás, eu acho positivo, a gente recebeu a denúncia mas a gente não encontrou nada ainda do XT passou, nem vindo pra cidadão é porque o pessoal lá da garagem falou que passou umas duas, três vezes já a moto lá tá tranquilo é uma XT de que cor tá tranquilo é uma XT rosa vai tá exatamente tá andando aí e vindo sem a gente achar muito obrigado aí tá liberado aí, tenha um bom dia bom dia vambora, vambora vamos prosseguir aqui eu tava procurando a moto, velho aí esses caras pro trombar aqui ó, eles mó tirotei lá na lá na garagem lá agora onde que eu tava aquela hora é só eu sair com essas tretas do nada lá, fi mano, eu tô atrás de carro, velho é da moto, mano eu vou achar essa moto de um jeito ou de outro essa moto tá em algum lugar ela tem que tá em algum lugar, velho porque é uma coisa física, não é química que pode evaporar, tá ligado? então em algum lugar ela tá, velho eu vou andando por aqui, velho eu vou... vou andando pela vida e tem um carro parado lá do outro lado da rua se ele tentar o doido eu vou pegar vai dar ruim aquilo ali, hein os caras já fizeram uma barreirinha ali pra pegar alguma coisa esse busão, será? ah, telefone, esqueci que alguém tá mandando uma mensagem é o flanelinho que nós desmontamos a bis uns dias atrás tem ação, hoje já desmontei 3 hornets se quiser quando eu achar um veículo vou conseguir um carro, tá aí aquele cara, mano, você lembra? eu não lembro, tá ligado? que é aquele cara lá, tio eu lembro da bisinha o cara pegou um carro que tá na garagem, mano mandei ele vir nessa reta aqui o cara tá lá na garagem, mano o que que eu vou fazer lá na garagem? cheio de policial, parece que é burro, pô puta que pariu vocês tão ligado quando o cara vai guardar o carro lá na garagem? se tiver o seu perto, vai guardar também, né? o cara pegou o carro pra garagem e deixou pertinho lá o cara foi guardar o carro dele guardou também o carro que ele roubou puta que pariu ai quebrou agora, mano e já era vou atrás da minha moto agora e ele vai arrumar outro carro tá tranquilo opa, opa carai calma, carai meu deus do céu, mano eu tô na contramão aqui, velho meu deus do céu, mano é o exército ali, velho nossa, vou ter que inventar uma desculpinha ufa ele foi atrás do outro carro lá, velho nossa, eles foram atrás do outro carro, velho porra, quando é uma hora é outra, velho gostei ai meu deus do céu vamos fazer coleção, mano vamos fazer coleção uma hora é uma, outra uma hora é outra, velho ué 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 mandou eu parar aqui estão metendo bala, tio tá doido carai, velho cara, é doido, mano eles mandam eu parar aqui e metem bala, velho eita, porra o que que é, senhor? tem alguma coisa legal aqui? tenho nada não, senhor tenho certeza só tô atrás da minha moto só, senhor correto você tá atrás de que? da minha moto que roubaram, senhor oi, Steve, vai assistir vocês, Steve carai, que rajada, velho pede o QR lá, as outras viaturas sai pra cá bandido bom, bandido mouro exatamente, senhor tem que matar essas porra, essas fragas tem que pegar meu, senhor ai, carai, deu ruim, velho pode precisar com a mão levantada, senhor mentaliza aí, F10 sim, senhor obrigado tá do capacete dirigindo dirigindo o carro, cidadão? então, senhor o problema é o seguinte é que eu tô na na busca de achar minha moto roubaram? eu deixaria meu carro roubaram a sua moto, certo? exatamente uma XT rosa, senhor e pior que roubaram e esse XT rosa aí tá roubando por aí, hein? foi tarde aí que tá, senhor aí que tá aí, ó eu falei pra polícia é que tem um XT foi roubado e parece que eles não estão indo atrás, velho os caras estão fazendo alguma coisa com ela o... o seu não, o seu carro tá... vou tirar a mão da cabeça aqui, senhor não, não, pode tirar tire com os braços sim, senhor cruzoso obrigado agora, agora eu tô ligado cara, esse cara tá roubando com a minha moto, velho ixi, está vindo a moto ali ele tá mirando não tem nada não, senhor tem nada não, senhor General o XT acabou de passar aqui e foi o que você tá fazendo agora eu vi quando ele passou ali, cara eu vi, até gritei pra você ela tava parada ali atrás na estrada ali ela também tá roubando essa coisa aí tá roubando então vou até vazar daqui quando o senhor me libera aí é, pô a hora que eu ouvi até derrindo se não fosse aquele carro ali a gente tem que matar esses caras aqui agora não, mas sabe quem que era sabe quem que era, General? ó era um joelho da PM o cara daquele carro era da PM eita porra carai o cara que tava naquele carro era da PM o cara que tava naquele carro era da PM, velho tá limpo você tá limpo pode ser? pode ser senhor vai lá na avenida da fazenda lá, pega uma x6 cinza aqui seu Tonhal da Silva, certo? exatamente, senhor 32 anos isso é, rapaz multa não tem nenhuma pagou suas contas, foi Tonhal? sim, tudo em dia, senhor senhor Tonhal o senhor tem alguma passagem? tem alguma, senhor tem alguma, senhor mas já tô livre disso aí pela minha conta é umas 5, senhor 5 eita caramba o que? não, pensei que o cara ia atropelar ali eita caramba eita se saiu assim acho que eu tô reconhecendo algumas vezes umas duas vezes mas acho que foi uma membro é, tô reconhecendo acho que o senhor já me abordou uma vez esse senhor espero que o senhor se renere que uma pessoa aí do bem procura a vender um leitinho é que eu só tô atrás da minha moto, senhor olha, vamos fazer o seguinte eu vou dar uma vasculhada aqui com a minha equipe vou passar o cupom pros pessoal aqui da cidade e a gente vai fazer isso aí correto, senhor correto é, o senhor tá liberado muito obrigado, senhor o senhor se protegeu bem aí dos tiros sim não acha que eu sou idiota, porra deixa eu ir, mano tranquilamente foi um parado de boa, mano vou continuar aqui deixa eu só ver quem tá mandando a mensagem o cara tá viajando ali, velho ele tá com um cara na Ferrari ele tá querendo roubar o cara, mano perguntando se eu tenho arma, tá ligado? pra ajudar ele tá doido, porra tô atrás da minha moto tem um monte de polícia pra lá e pra cá não dá não agora, velho o negócio tá muito embaçado muito embaçado, tio ela tomou no outro enquadro ali sinistro caraca, que que tá dando aqui, mano? olha o tanto de carro que tem aqui, velho o advogado falou que queria falar comigo, mano peraí, peraí, que eu vou ver se... aí, irmão vai, irmão o Barcelona o que que é? carai, tá suja aí, velho carro no petróleo, velho? eu não, mano tá porra, mano tá todo cheio de petróleo no porra fala aí, que que é? eu tô sabendo dos horários, hein tô brincando eu tô com essa roupa aqui como é que eu tiro isso? vai piorar, mano vai se tá usando droga, porra caralho coisa de Narnia coisa de Narnia vai pra Narnia então, cara deixa eu ver esses carros aqui carai, mano aquele porra de carros aqui, velho que porra é essa, velho? tá porra, mano o advogado falou que queria falar comigo, mas não sei onde que ele tá, velho acho que é aquele de cabelo é, vento, é é, vento que vai acontecer a gente, a gente tá vendendo alguns veículos aí, pô vai entender? é, não consigo nem trocar de roupa esses carros aqui tão tudo à venda? tá tudo à venda tá tudo à venda é a maioria do tádio a partir desse aqui, ó chega aí, chega aí e esse azul aqui é quanto, esse azul? vocês vão ficar aqui quanto tempo aqui, nessa parte aqui? mas a gente vai ficar aqui a tarde toda, amanhã pode crer, só resolver um negócio ali rapidão só fazer um negócio aqui, pô e ae? e ae? e ae? cheguei cheguei, vô vamos resolver um negócio aqui com o advogado que ele tá querendo adiantar algumas paradas vamos ficar com o lado de cá porque aquele negócio é igual de explodir eu não sei porque, tá ligado? falei então, cê não sei se cê chegou a ver lá na que marcaram a audiência lá pra hoje, né? é, hoje 8 horas, é isso? é isso, 8 horas da horário de Narny aí, tá? sim e aí cê sabe aonde que fica lá a sala de audiência? sabe aonde que é? eu não faço nem ideia, velho, onde que é então, vamo lá que eu vou te mostrar lá pra 8 horas cê tá lá e aí a gente já vai combinando já o que que a gente vai ter que falar e o que que não vai falar, falou? tranquilo alô alô não sei aonde cara, esse cara quebrando ali, velho deixa eu ir lá, moleque que o cara talvez tá com pressa depois eu volto aqui pra ver esses carros vou voltar aí, mano vou ver esses carros aí, hein já volto aí talvez eu interesse algum carro ali, vamos ver cê tá... cê tá de carro? tô de carro de boa, de boa aqui minha moto meio que passaram os três dedos nela, velho caramba, velho quem que tá guardando minha moto? tá difícil tá difícil, tá difícil, mano essa cidade já... já pegaram minha moto duas vezes já, mano já falei pra polícia polícia falar que vai atrás, beleza aí alguém dirige, né, mano alguém vai dirigir o cara sentou atrás eu aqui ué, ué que porra é essa, mano? eu, hein sai, 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 sai que isso, mano? que que tá... que porra de carro é seu, velho? que porra, mano? não, hein tô entendendo porra nenhuma agora todo mundo tá usando droga essa porra andou sozinha, vai lá eu já achei que eu tava controlando remoto aqui eu já falei brincando, porra que... que o carro é elétrico? automático? é quem? modelo Tesla caralho e ainda fala com nós, velho que porra é essa, esse carro é seu então é... nova tecnologia, hein? ah, pode crer, mete o pé, velho fala aí ai, caralho, velho é muito carro que tem aqui, velho tem então, cara ou... tô louco, mano eu não consigo sair do carro eu não consigo sair do carro que porra de carro é esse seu que tá falando, mano? que isso, velho onde você comprou esse carro, que fala? eu comprei nada de um cara aqui que tava na garagem aqui, velho daqueles caras ali? ah, mas faz tempo já agora o carro começou a falar sozinho do nada, porra será que... será que parou de falar agora, essa porra? tomara que esse carro tenha parado, né, mano? então, vamo lá vou te mostrar onde... ai... que porra de carro é esse, mano? ah, velho na moral, vou pegar o meu lá, velho na real, vamo lá eu vou voltar lá, vou pegar o meu vamos lá, vou guardar que porra de carro é esse que fica falando, velho vai pra cá do caralho porra, o cara guardou o carro tirou e o cara tá falando ainda, velho acho que tem algum preso dentro do carro ali eu não tô vendo, velho eu não quero saber que tem carro que fala, não nessa porra que pegar de velocidade final aí? 900km por hora é, velho isso vai virar da hora, hein? dá não, dá não só, só corre, velho aí, vamo... então... oh, pô, quer morrer, carai? oxi! aí, pode seguir reto aí vai como se fosse lá na mecânica lá então, aí é o seguinte, ó o que eu tava pensando aqui você tá empregado lá ainda, né? tô, tô, tô trabalhando direto lá, velho não fica... porque os caras vão querer te contradizer lá entendeu? então, aí se eu falar pra você, ó pode responder, aí você pega e responde senão, não fala nada, não e aí... esse juiz tem que renascer pra me contradizer é... então, e aí é o seguinte se... eu vou pegar e falar que você tá empregado tá? que a gente tem testemunha que você trabalha e tudo mais pera aí, ó calma aí vira aqui, não, volta volta nessa rua aqui aí, desce aí, desce isso aí fica aqui, ó nessa... nessa vaga aqui, ó quer ver? vamo dar uma entrada lá vixi, a gente vai lá dar uma entrada agora pra ver onde a gente quer o local mano, eu quero tirar esse capacete eu não consigo, velho calma aí não dá, gás eu tô tentando tirar o capacete não tira, velho tá com a mão livre aí, mano tenta arrancar o capacete aqui pra mim que minhas duas mãos estão machucadas, velho valeu, valeu, valeu vou deixar aqui que depois eu pego ela de volta caralho, quebrou o chão, velho tá bom lá foda, mano então, e aí a gente vai fazendo assim, sabe? eu vou montar aqui certinho tudo que eu vou falar lá só que o importante é falar que você pode frisar que você foi abordado várias vezes já depois que você saiu da cadeia que... e que você não tava com nada nenhuma das vezes, entendeu? sim, sim nossa, muitas vezes acho que de hoje, só hoje foi duas vezes já aí, então aí a gente já vai falar aqui tanto pelo exército, tanto pela polícia militar aí vai, entra aí tribunal eita porra eita, tô de paraquedas, mano qualquer coisa eu não vou aí eita tá certinho tá certinho tá certinho, pô aí aqui na rua a gente faz o que? uma palestra? como é que é o negócio? eita 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 ontem só para dar uma guerra pega alguém pega alguém aí aí você já leva lá na hora a gente deixa ele sentadinho aí a gente chama para para fazer o depoimento e tal tranquilo tudo tá de boa então vai lá para 7h30 então fechou então 7h30 eu vou estar aí na cidade pronto demorou agora eu tenho que voltar lá porque meu carro tá tá sola agora é foda tem que chamar um táxi tem que chamar um táxi pra ir lá pegar a parada eu vou voltar lá nos carros lá vamos ver o que tá acontecendo lá calma aí olha os carros que tem aqui eu falei para vocês verem dar uma olhada nos carros tem esse carrinho aqui parece um skyline esse aqui corre mais lindo já tá ligado tem um skylinezinha de boa tem esse pretinho aqui esse bagulho aqui é outro nível é mas tá me seguindo o caralho deve estar que eu tô vendo a gente seguindo uma tempão carrinho branco aqui vou dar um reto na sua cara se você ficar colado de novo vou vender tá indo pra mim tá indo pra mim as nossas vendas são você pra mim que você vai querer tá indo para lá qual que tá sendo vendido vai ver é que eu volto pra ver o restante dos carros é só chegar e aproveitar 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 eu não sei o que acontecer mas eu acho que minha saveira foi embora também ufui lá e gantar a mente foi lá alcançar minha saveira O Golf, o R8 A Ferrari, o Tesla E o Porsche só pra mostrar Só a exibição Ah, só a exibição esse aqui Esse carro também tá Esse aí é pra vender Exibição ou pra vender esse carro? Não, só o Porsche Que a gente não tá vendendo Esse daqui tá pro quanto? Esse daqui tá pro quanto? O R8 ou a Ferrari? Poxa, o carrão mano Que isso, velho Aquele convertão ali também, maneirinho 700 mil o Tesla Ai papai 700 mil, velho Pacada no coração A gente tá vendendo a Ferrari aqui A Ferrari a gente tá pedindo 450 O R8 é 500 Esse carro, mano Que que é isso, velho BMW Palio, limpa Mano, o negócio é o seguinte, velho Ó a polícia, polícia Filha da mãe Eu tô achando que alguém pegou a minha saveiro, velho Tá vendendo também essa aí? Oi Ô, seu moço Ô, seu moço Ah, tá Seu moço, quer comprar um carro, moço? Quero lá, eu quero lá Só tô dando uma olhada 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 Mas aqueles outros lados da minha equipe lá Até eu fico meu É, o cara avisou ali Que tem alguns vendendo Aê, mané Tá tranquilo O negócio é o seguinte, velho Fala aí, mano Esse cara tá querendo falar, velho Fala aí E aí, Dio Que parada é o seguinte, pô Que é comprar um Esse pesadinho Eu tô vendo carro também, tá ligado? Mas tu precisar ir de arma aí A preço e custa aí Uns precinho top aí Tu me fala Não, tá de boa Mas acho que sei não, mano Ah, mas acho que sei não Acho que eu te conheço, pô Você me conhece Mas não me conhece direito, então, fi Que eu não me enxame Ah, tá bom, então Mas precisar ir de umas paradas E dar um toque, pô Não, é preciso não Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Tranquilo Apesar de carro aí Também tá tranquilo aí Fechou, mano? Tá de boa, tranquilo Tá tomando essa cara sua, sou trouxa Nem te conheço, pô Tá metendo louco Mano Eu fui lá na minha saveiro E ela não tava lá Aí eu, pô Deve ter dado alguma coisa, tá ligado? Eu vim aqui tentar tirar minha saveiro E não consegui Agora eu não sei se deu algum problema Minha saveiro sumiu Naquela hora que eu entrei no tribunal Ou se alguém passou os 3,50 dedos Na minha saveiro, véi Pô, agora me quebrou, véi Agora eu não sei, véi Se alguém pegou minha saveiro Mas eu vou deixar avisado ali Com o motoclube ali Que se aparecer lá E já dou um toque, véi Que eu não sei mesmo, véi Vai, vai, vai Aqui é pra dar porrada Tenho duas, hein Só pra avisar Pagostei com o meu Pagostei com o meu Mata palavrinha aqui, rapidão Pagostei com o meu Então, seguinte É... Eu não sei Que vocês já... Eu já falei com vocês Que eu não sei se... Quem é quem Porque se parece tudo igual com o outro É... Eu não sei se é o chefe lá Como é que é? Será que eu falei com ele ontem? Não, não sou o chefe, não Mas... Ah, tá Não, é que eu deixei avisado com... Calma aí aqui Pô, o cara chega do nada, tio É que eu deixei avisado com ele lá Que minha moto tinha sido roubada Que ele ia dar uma olhada, tá ligado? Se o cara chegasse lá Ele ia... Ia falar pra mim Aí ia lá pegar a moto Só que tem um probleminha também, mano Que acho que ia acabar de pegar meu carro, véi Uma saveiro branca, mano Saveiro branca? Saveiro branca, véi Aí eu queria, tipo... Até tomar um dinheirinho ali também Se vocês conseguirem... Se os caras for lá pegar, tá ligado? E vender, tentar vender Vou dar uma graninha antes Mas é só pra dar uma avisada só, tá ligado? O cara levou uma saveiro branca Que ele sabe, tá ligado? Só você fala pra ele que é o... Da moto rosa No AXT rosa Que ele vai saber quem é É o que eu falei com ele ontem Ele foi quem vai ajudar Tá de boa Aí você chegar lá Só dá um toque aí, mano Anônimo, tá ligado? Aí eu vou saber, véi Fala do carro Ah, eu acho que eu tenho seu contato, bicho Que a gente sempre parou na... Na... Ah, você que é o SK, é isso? Isso Ah, sim Tem que ir, tem que ir Tem que ir Tem contato aqui, véi Ah, então demorou Aí qualquer coisa Só você falar Que eu apareço lá, véi Demorou Dá um toque pra você De boa Valeu, irmão Valeu, é nóis Vai pra nóis Caralho, véi Já deixei avisado Eita, porra Que socão, véi Eita Toma outro soco, mano É isso que eu gosto É do briga Aqui eu vendo por 5 mil Eu quero, eu quero Eu compro, eu compro 5 mil é meu 5 mil, ó 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 5 mil aquele fosquinho ali, véi Ninguém joga É foda, mano Eu não sei que é o contato Que é meu Mano, tudo que é meu Já foi, véi Eu não consigo pegar minha moto Nem meu carro Eu tô a pé Minha mãe Tomara que eu arruma De volta Antes da parada lá, véi Da... Da audiência que vai ter No próximo vídeo aí, mano Minha mãe Tudo dá errado Nessa porcaria, véi Nunca Termina um vídeo Em lucro, véi Nem dinheiro sobe Só desce, véi Olha lá Porra Perdi mil 2 mil contos Só nesse vídeo, véi Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Deixa eu ver a polícia aqui, ó Puta que parede Não vem aqui nem ferrando, véi Vai abordar todo mundo ali Mas não para aqui Essa porra Mano, esse moleque tá me seguindo Eu vou derrubar essa porra da moto, véi Deixa ele andar mais um pouquinho Perto de mim O que ele vai ver? Vazou, vazou Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Cheio de carro aqui E amanhã vamos ver o que vai dar, véi Valeu, falou E fui Que eu tô no prejuízo da porra Eita carai, véi Perdeu a hora da parada Eita carai, véi Eita carai, véi